Para quem não sabe, Tico Santa Cruz declarou voto no Lula para, segundo ele, vencer o fascismo do Bolsonaro. Pois bem, o que Ciro vai falar agora não é uma resposta diretamente para o Tico Santa Cruz, mas bem que poderia ser. Então o que aconteceu? A Dilma afundou a economia do Brasil. Afundou quer dizer assim, afundou mesmo. Nunca antes na história desse país, o Lula gosta de fazer, o nosso país caiu 7% o PIB. Aí o que o Lula faz, aproveitando que nós somos simpáticos a ele, gostamos da coisa dele, ele é carismático e tal, quer que nós sejamos tudo muito imbecis e burros, passa a régua, passa a esponja, esquece tudo, e ele fala para você de um tempo que só foi o período dele. Esquece que ele que impôs a Dilma, o conchavo dele com o Michel Temer, a roubalheira com que ele terceirizou a Petrobras, mas Sérgio Machado, Eunício Oliveira, Eduardo Cunha, Michel Temer, tudo isso o Lula que trouxe para os escanos do Brasil. Aí quando arrebentou tudo, golpe. Quem fez o golpe, se houve um golpe contra a Dilma? Foi o Senado, confere. Confere? Quem caçou a Dilma? Foi o Senado? Quem presidiu o Senado? Quem liderou o voto contra, pelo impeachment da Dilma? Fui eu? Não, eu me demiti da CSN, fui para a luta contra o golpe, e o Ceará foi o único Estado brasileiro que deu dois terços dos votos contra o impeachment. Sabe quem liderou? Renan Calheiros, Eunício Oliveira, Gedel Vieira Lima. Sabe com quem o Lula anda hoje, achando que nós todos somos um bando de imbecis? Com Eunício Oliveira, com Gedel Vieira Lima, com Renan Calheiros. É isso que você quer para o nosso povo? Nós não podemos fazer isso. Por quê? Porque essa tragédia brasileira, não foi o Bolsonaro, o Bolsonaro está agravando tudo, mas essa tragédia brasileira vem de trás. Vem de trás por quê? Porque não tem projeto o país, não tem projeto de nada. Sucumbiu ao neoliberalismo e à crença mitológica de que o laissez-faire, o individualismo privado, vai resolver o nosso problema. Isso nunca aconteceu na história da humanidade, está desmoralizado intelectualmente, mas aqui o Lula está reproduzindo exatamente hoje o mesmo modelo. Já anunciou que quer manter a direção do Banco Central do Bolsonaro. Aí todo mundo, ah, tudo bem, mas não entendo disso, não entendo, quer dizer o seguinte, juros, câmbio, imposto, dívida pública, tudo isso vai continuar igual. Se vocês querem que continue igual, está tudo certo. Mas está deixando o povo acreditar que o tempo da picanha, da cerveja, está aí o programa dele hoje, no meu tempo, aí entra uma pessoa, para dizer, ah, tudo era bom demais. Então, onde é que nasceu 66 milhões e 600 mil pessoas humilhadas no SPC? Em 2018, eu dizia que tinha 63 milhões. O Bolsonaro botou mais 4 milhões em cima. Portanto, o Bolsonaro é um desastre. Mas e os 63 milhões que o Bolsonaro recebeu, ficar o Lula falando em endividamento agora, foi ele que produziu a explosão do endividamento, porque estimulou a população ao consumo, expandiu o crédito de 15% para 52% do PIB, e o povo não leu a letrinha pequenininha, que ele praticava a maior taxa de juros do mundo. Deixa eu dizer para vocês, que se não tiverem ainda interesse em saber da verdade, o Lula pagou para os bancos brasileiros oito vezes de lucro mais do que o Fernando Henrique. E o número é 4,88 trilhões de reais de juros para banco. Tem quanto fez para os pobres? 332 bilhões. Como nunca ninguém tinha feito nada pelos pobres, esse pouco que ele fez, pareceu muito, e ele está cobrando a alma e a gratidão eterna do povo. Candidato desde 89, em todas as eleições, por ele ou por alguém com a máscara dele, como foi a Dilma e o Haddad. E a tragédia está aí. Botou o Michel Temer, agora está botando o Geraldo Alckmin. Porra, tenha paciência. Tenha paciência. Isso aí, o povo que decide. Eu vou lutar, vou lutar firme. Além de tudo isso que Ciro Gomes falou, ninguém garante que um governo Lula não possa acabar como o da Dilma. Ou até pior, eleger um outro Bolsonaro em 2026, já que o Lula vai repetir o mesmo modelo e alianças corruptas. E outra coisa, conforme disse Gustavo Castanho, nesse tweet, eu não sei se esse anúncio de apoio ao Lula, na hora mais crucial contra Ciro Gomes, foi por fraqueza ou por má fé. Cada um julgue como quiser. Agora vamos ver, rapidamente, como foi a agenda de Ciro Gomes ontem. E também a resposta dele ao manifesto dos supostos dissidentes do PDT. Ciro Gomes chegou à Trindade, na região metropolitana de Goiânia, por volta da uma da tarde. O candidato do PDT visitou o bairro Vila dos Sonhos, periferia da cidade, e conversou com moradores. Ciro estava acompanhado de apoiadores e lideranças políticas. Entre as propostas, falou de um projeto que prevê o financiamento de reforma de casas populares. Ciro também falou sobre um programa de reforma urbana e de regularização fundiária para legalizar posse de terrenos e imóveis. O primeiro movimento que se compromete em gerar 5 milhões de empregos vai ocupar as favelas, vai subir a periferia, vai em todos os morros, vai em todas as palafitas, recuperando moradias, que aí eu não preciso gastar 80 mil por unidade, com 10, com 20, com 30 mil eu vou recuperar, estabelecer saneamento básico, uma fossa séptica, alguma coisa. Já fiz muito isso. E em evento feito hoje em Goiás, o candidato Ciro Gomes do PDT recriticou a repercussão da carta em que uma ala de políticos e ex-filiados pedetistas demonstra apoio ao voto no ex-presidente Lula, já no primeiro turno. Vamos ver. Vocês da imprensa, profissionais honestos, estão sendo enganados por um bocado de picaretas. Não há nenhuma assinatura de nenhum pedetista nos documentos que foram anunciados. E ex-pedetista tem direito de dizer do destino do PDT só no Brasil, do Bolsonaro e do Lula, que a gente aceita esse tipo de picaretagem. Vocês da imprensa estão sendo enganados. Gabriel Cassiano, ex-presidente da Juventude do PDT de São Paulo, que fala pelo grupo, diz que Ciro está coberto e cercado de ódio, mas mesmo com esses ataques, ainda merece admiração. Para quem não sabe, esse manifesto de pedetistas fake foi supostamente criado por um indivíduo chamado Gabriel Cassiano, um ex-pedetista que falava isso daqui quando ainda estava no PDT. Eu acho que o PT foi exitoso de conseguir colocar um candidato no segundo turno no ano passado com o Lula preso. É foi exitoso de colocar um candidato no segundo turno com o Lula preso e entregar o Brasil na mão do Bolsonaro. Porque se o Ciro tivesse ido para o segundo turno, todas as pesquisas indicavam que ele ganharia, não só do Bolsonaro, mas de qualquer outro candidato. Tá bom? Se você perguntar o que eu gostaria, eu disse na campanha de 2018. Falei, esse país só vai encontrar paz o dia que o Lula subir a rampa do Planalto. Essa é a minha opinião. Porque eu imaginava que o Lula fosse candidato e fosse eleito em 2018. Era o meu desejo. Falando que o país só ia pacificar se o Lula subisse a rampa do Planalto, o que é isso, Haddad? Ficou maluco de vez? Perdeu completamente o juízo? Perdeu completamente a noção? Sabe? É coisa de ser mancó. E é óbvio que o PT só tem o Lula como uma grande liderança de expressão nacional e que consiga encabeçar uma campanha nacional. As demais, é como o Ciro fala, o PT é sombra de mangueira. Não cresce nada em volta e eles fazem isso de propósito. Tanto que, mesmo o Lula estando inelegível, eles já estão falando em Lula candidato em 2022. O que é isso? Esse mesmo indivíduo foi expulso do PDT, não sei a razão, mas, provavelmente, por fazer jogo duplo. Portanto, eles sim têm muita raiva interna. Ele vivia falando do hegemonismo petista quando estava no PDT. Mas, depois que foi expulso e se filiou ao PSB, passou a jantar com Dirceu e fazer a narrativa do PT. Como se fosse Lula desde criancinha. De uma hora para outra, passou a atacar Ciro Gomes, de todas as formas possíveis. Nesta imagem, você viu Gabriel Cassiano lutando contra o fascismo no Brasil. Estou fazendo uma ironia com o indivíduo que foi expulso do PDT, se filiou ao PSB e passou a jantar com esse tipo de gente aí. Estou falando sobre isso porque, além de tudo que foi falado, o mesmo, na maior cara de pau, inventou um manifesto de PDTistas contra o voto no Ciro Gomes e a favor do voto no Lula. E depois descobriram que não tinha PDTista nenhum no manifesto, apenas expedetistas e supostos brisolistas que, por sinal, estão no PT há anos. Durma com um barulho desse. Realmente, esse não cansa de ser ridículo. Obrigado. Obrigado.